Nós celebramos a festa de Shavuot. Ou seja, Pentecostes. Mas eu nunca escutei isso, professora. Não é domingo. Eu vou te desafiar. A pegar a tua Bíblia. Sabe, a gente está vivendo uma era de muita relatividade. Não é relativo. Homem não é homem, mulher não é mulher. Tu é o que tu quiser. Não é assim. As coisas não são relativas. A Bíblia tem uma data para todas as coisas. E a Bíblia não muda. De acordo com a nossa cultura. A palavra de Deus não é antiga. A palavra de Deus não é moderna. A palavra de Deus é eterna. Então, eu não posso adulterar a palavra de Deus. Porque ela não casa no meu calendário. Assim começam as coisas. Vou fazer um ajustezinho aqui. Ao invés de ser na data da Bíblia. Vou colocar na data do meu calendário. Vamos fazer o seguinte. Isso é para os judeus. Isso é para a igreja. Não somos feitos um povo só? A parede de divisão não foi quebrada? Nós, gentios, não fomos aproximados? De Israel? Então, tem alguma coisa errada. Se eu posso mudar isso? Eu também posso mudar o sexo. Tudo é relativo, não é? Tudo me convém. Ah, se é bom e confortável para mim. Se é curiço para mim, se é удобo para mim. Vamos adaptar a verdade. Para o meu conhecimento. Para o meu entendimento. Para a minha cultura. Para a minha cultura. Para o meu calendário. Para o meu calendário. Então, cara aí. Então, quer dizer, quem é que é Deus de quem aqui? Deus é o meu Deus? É o meu Deus. E eu ando segundo a sua palavra. E eu ando segundo a sua palavra. Que começa em Gênesis 1. Que se começa em Apocalipse 22. E se conclui em Resultatio 22. Ou eu sou o Deus do meu Deus. Ali eu adapto a palavra dele. E eu adoro a palavra dele. Contextualizo tudo. Se escopo é vstávimo em seu contexto. E cria uma religião. E se ustvarimo em uma religião. Não. A palavra de Deus é eterna. E ela não muda. Ela se não se preminha. Jesus, quando ressuscitou. Quando Jesus viu oboen. Ele ficou 40 dias na terra. E viu até 40 dias na terra. No 40º dia. E no 40º dia. Ele chegou para os seus discípulos. E falou o seguinte. Ei. Ei. Galera. Vamos para Jerusalém. 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 Para do alto. Tam na vzgor. Seri revestido de poder. Odzgoraj boš tam preoblečen z močjo. Jesus. Jesus. Ele nos desafia a viver o extraordinário. Jesus nas izziva. Želel nas izzvati, da mi živimo to izjemno. Amen. Jesus podia dizer assim. Ei. Galera. Jesus. Jesus pula. Jesus pula. Jesus pula. Poslušajte. Tentaroni mata. Skušali so me ubiti. Vom tenta mata vse. Skušali bodo ubiti vas. Paz o seguinte. Naredite naslednje. Ta pra Nova York. Pujdite v New York. No. Pa ni reka tega. Jesus. Ele nos desafia. Jesus on nas izzove. Ele veio pra revolucionar. Ele prešel res, da naredi revolucio. Ele quer nos leva pra um nível de fe. On te želi resnično dvigniti tvoja vera. E nós estamos vivendo constantemente uma aventura. E ni vedno znova z njim živimo na apostološčină aventura. E daí ele manda o pessoal ir pra Jeruzalem. E potem je on poslal ljudi v Jeruzalem. E eles foram felizes. E ne so šli veseli. Porque eles queriam revolucionar o mundo. Sato, ko so želeli naredi revolucio na svetu. Eles queriam mais. Oni so želeli več. Eles queriam extraordinário. Želeli so izjemno. E Jesus sta falando pra eles, a mais. Mas vão lá pra Jeruzalem. Porque a palavra de Deus sai de Jeruzalem. A Bíblia diz isso, Isaías. Ias foi pra Jeruzalem. E lá estavam há dez dias. E de repente. Mais de 120 pessoas reunidas. Estavam reunidas, orando, cantando. Se surpreendam agora. Havia mulheres lá. Tinham que engolir elas. Jesus falou. Maria. Vamos lá revolucionar? Os farizeus não querem. Farizeus to sicer nem vše. Mas eu quero. O que eu quero. Porque eu vim pra restaurar todas as coisas. Eu vim pra levar vocês pro Eden. E eu vim pra levar vocês pro Eden. Pra quebrar maldição. E eu vim pra zlomir precladstvo. Porque o que aconteceu com a cobra. Porque o que aconteceu com a cobra. Trouxe maldição. To é prineslo precladstvo. Mas o segundo Adam. Ampak o segundo Adam. Trouxe restauração. E a promesa dele. E njegova obljuba. Era que homem e mulher. É. Da bo moça e jovem. Porque Deus fez homem e mulher. Zato, porque é Boga naredil moça e jovem. Dentro dele. V sebi. E falou pra eles. E nem rekel. Governem. Vladajta. Dominem. Gospodujta. E submetam. In podredita si. Os farizeus não gostavam. Farizeus não gostavam. Vocês lembram, que Paulo era farizeu? A se spomente, da é bil Pavel farizei? Que vi que passamos processos zinho ali na vida dele. Kar dolg proces je bil tole v njegovem življenju. Jesus levou Pavelu pra Evropa. Jesus je od Pavela odpeljal v Evropo. Primera viaja in misionareč Paulu nina. Prvo misionarsko potovanje Pavela. Pra Evropa. Evropa. Ele não queria. Se spomente, da on ni hotel. Ele viu brigada vir. Ampak mora ele. Ele cheia outros planos. Ele imenam da svoje načrte. Mas svoje impedido. Ampak so mu bliv ne mogočeni. I acabou na Evropa. In prestane on v Evropi. Chego. Pride. Sabado. V soboto. Noc je sinagoga. Ni bilo sinagoge. Foi orano ber a de um rio. In je šel k reki in je molil v breki. La. A viu um grupo de mulher iz orando. I tam je bila skupina žena. Que so moline. Essas mulheres se aproximaram deles. I te žene so se približile k njemu. I a Biblia diz. In svetopis popravi. Que Paulu estava constrangido. Pavel je bil res. Zadregi. Ono. Mas Lidja. Ampak Lidja. Ela sabe o que queria. Ona je vedela, o que hoce. I essa mulher, que era uma grande empresária. I ta ženska je bila velika podjetnica. Conseguiu levar Paulu pra sua casa. Uspela je paula. I pilhati svoje. Segura agora. Paz izan. Na casa de uma mulher. Cheo je bila. Começou a primeira igreja na Europa. I ta zezah tjela perva tjela v evropi. Jesus. Jesus. Ele veio pra restaurar todas as coisas. O pridadov noviu se stvari. Guerra de sexos. Bojna bitka mitzpaulama. Foi inventada no inferno. Tuzes zezah tjela je pek. Quem coloca homem contra mulher. E mulher contra homem. Na meleza, que postavi. Jenska proti moçkem. E moçka proti ženskem. É o inferno. To é pek. Homem, mulher. Moçka e ženska. Servo. Služavnik. Ou senhor. Ali gospod. Tem o mesmo valor. Ista je vrednost. Nós temos funções diferentes. Vse, o que é med nami drugačnega, são различne funkcije. A mulher tem uma função. Ženska ima uma função. O homem tem outra função. Moçka ima pa outra função. Mas é essa combinação. A combinação. Que foi criada no Eden. To é bila ustvarjena no Edenu. Por Deus. Bo que to ustvarjena. Porque foi a vontade de Deus. Zato, porque é to bila njegova volha. É quando os dois sexos se tornam um. E quando os dois polos se tornam um. Que a plenitude vem. Takrat pride ta polnos. O homem não é mais importante, que a mulher. Moçka é ni boli pomembna, que o ženska. A mulher não é mais importante, que o homem. O ženska é ni boli pomembna, que o moçka. Como se chama para sermos funcions. E termos funcions diferentes. Imamo pa seveda različne funkcije. Voltando então. Torei, če pridemo nazaj. Para Jerusalém. Če se vrnemo v Jerusalém. Lá estavamo 120 pessoas. E tam é bolo 120 ljudi. Homens, mulheres. Moçka, ženska. Crianças. Otrotzi. E de repente. E na encrad. Veio um vento sobre aquele lugar. Prida na tiste prostor vete. Línguas como de fogo. Ognini e ziki. Algo sobrenatural aconteceu. O poder de Deus foi manifesto naquele momento. Tiste trenutko se po káselo, o saboja moč. E as pessoas ficaram cheios do Espírito de Deus. Ljudje so nekaj bi polni Božjega duha. Homens, mulheres. Moški in ženske. Crianças também. In tudi otrotci. Porque essa promessa. Na več, to je obljuba. Joel 2. Joel 2. Masa via algo ali. Ampak, še nekaj bolo. Vamos abrir, Atos 2. Dajmo, poglejmo, apostolska dela drugo poglavje. Pega tua Biblia. Zavite svoje svetopismo. Sve oposto a chinganant. Ne, da ne boste rekli, da vas postora vleče za nos. Sempre tenja sua Biblia. Vedno imejte svoje svetopismo pri roki. Atos 2. Apostolska dela 2. Versículo 1. Versica 1. Boželena. Ko je prišel Binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Então, era Biblia. Era Pentecostis. No je na Binkoštni dan. E todos estavam reunidos em um lugar. Vsi zbrani na iste mesto, na ene mesto. Ah, mas então quer dizer que... Pentecostis... Binkoštni. Não é isto? Ani to... Não é o batismo com o Espírito? O recebimento do Espírito? Ani to zdaj... Am nisto Binkoštni, ko si krščen v duhu, pa prejmeš duha, pa... Também. Tudi. Mas nós temos que entender... Amo que, razumete, moramo... Que para chegar nesse dia... Dei prišlo do tega dne... Houve um processo de Deus através das eras... E tu é bil um boži proces, que se vlekel skozi obdobja... E esse processo continua... E ta procesa se nadaljuje... Até o dia. Vse do tistega dne... Da última colheita. Ko bo prišlo do zadnje žetve. Então eles estavam ali reunidos, porque era Pentecostis... Torej, bili so tam zbrani, zato, ker je to bilo na Binkošti. Mas o que é então, pastora? Ampak, pastora, o que é, torej, Binkošti? Se eles estavam ali celebrando uma festa... Če so bili ali tam, pa so proznovali praznik... Jesus mandou eles estarem em Jerusalém para essa festa... Jesus ime rekel, pôdite v Jerusalém na ta praznik... Algo sobrenaturalo aconteceu nessa festa... E na ta praznik se é zgodilo nekaj nadnaravnega... Então, pastor, o que é essa festa? O que é, torej, ta praznik? Vamos ler, Leviticus vectres? Poglejmo tretje Mojzesovo knigo, 23. poglavje. A Biblia... Sveto pismo... Não é antiga... Ni staro... A Biblia não é moderna... Sveto pismo ni moderna... A Biblia é eterna... Sveto pismo é večno... E Deus continua sendo... O mesmo ontem... Hoje... E será para sempre... A palavra dele não muda... Porque não se encaixa na minha realidade... Ou porque eu não entendo... Ali pa zato, que eu não sou Deus de Deus... Eu não sou Deus de Deus... Não me foi dada autoridade... Ni me vila dada autoriteta... De escolher o que eu quero... Da izberem, kaj želim... Ou de adulterar a palavra... Ali pa, da se premenim bojo vc... Leviticus 23.1 diz... Diz o Senhor a Moisés... Digo o seguinte aos israelitas... Estas são as minhas festas... As festas fixas do Senhor... Então as festas são fixas... Não tem nada a ver com o carnaval... Não tem nada a ver com o calendário gregoriano... Não tem nada a ver com o calendário solar... Não tem nada a ver com o calendário... As festas são... Praznik... Vamos lá igreja... Dajmo crkão... São fixas... Fiksas... Kaka? Kako? Ah, odlično... Marka na toa... Marka na toa Biblia I.O. Ajde, napiši si tam zraven... Fiksas praznik... Versículo 4... Četrta vrstica... Paženimo... Tole so gospodovi prazniki... Svetimi shodi... Ok... De novo... Deus está chamando a nossa atenção... Não é na tua cultura... É na cultura do reino... Então as festas são fixas... Praznik so določeni... São reuniões sagradas... To so sveta srečanja... E que tem tempo de vida determinado para acontecer... E que imam točno določen čas, kdaj se zgodijo... Agora vai... Pro versículo 15... Zdaj pa gremo na versico 15... 15, 16... In od dneva po soboti... Od dneva, ko ste prinesli snob primikanja... Si štejte sedem tednov... Najbo do popolni... Štejte do dneva... Po sedmi soboti... 50 dni... In darujte gospodu... Novo jedilno daritev... Então aqui... Tukaj torej vidimo... Neste capítulo... Onde nós temos as festas do Senhor... To celo poglavje... Govori o gospodovih praznik... Esta é a terceira festa da primavera... In to je tretji praznik pomladi... Porque a primeira é Pasqua... Prvi é Pasqua... A segunda é Primeros Frutos... A segunda é Primeros Frutos... Drugi é praznik prvih sadov... In a terceira... In tretji... É Xavuota, Pentecoste... É Xavuota, Libinkošte... Sida é uma data determinada... In imam točno določen datum, kdaj je... E aqui a Biblia diz... In tukaj nam Svetopismo pravi... Que nós temos que levar ofertas ao Senhor... Porquê? Porque na festa de Pentecostes... Ou a festa de Xavuota... Ali na praznik Xavuota... Nós somos convocados... A levar os primeiros frutos da terra... Para o sacerdote... Então, no início da primavera... Torei na začetku pomladi... Na festa dos primeros frutos... Imamo praznik prvih sadežev... Quando começava sa en broto da terra... Neko so recimo... Prve brsti skalili z zemlje... Da z árvores... Ali pa na drevesu recimo... Ele zamahavam com fejši vermelho... Kaj so naredili? Vzeli so ordečo vrvico... Markavam... In zaznamovali ta prve sadove... In da inessa festa... In potem ne ta praznik... Ki marka v inicio da koljeta do trigo... Ki zaznamoja začetek... Žetve pšenice... So šli in so poželi te prve sadove... In levar para o sacerdote... In te prve sadove so nesli... Como primisija... Kot prvino... Olja so tudi... Deus sta nos ensinando... Através desa festa... Poglejte kaj nas vse bo kuči... Preko tega praznika... Porej... Vai haver uma ultima koljeta... Prišlo bo do... Zadnje žetve... A ki o senor ta nos sinalizam... Tukaj nam gospod nakazuje... Vai haver um tempo... Prišel bo čas... Ki vai acabar o tempo da koljeta... Ko bo zaključil to žetel... Pra most alegria... In za naše veselje... Pra nos alegria... Za naše veselje... A in da podemos levar as ofertas... De primisija za o senor... Pomeni, da še lahko gospodu... Dajemo te prvine... In porki kje sta... Ese tempo, Marka... V inicio da koljeta do trigo... In zakaj ta čas... Znamuje ravno začetek... Pšenične žetve... Ponto... Spera um pouquinho... Samo trenutek... Parentes... Ene... Oklepaje, dajmo tole... Talvez você pensi... No, no... Kako če boste mislili... Ampak... Mas v trigo in da ta verč... Naš je zelena... Viu? Ja... Nos temos uma mente cultural... Naš um je kulturno naravnan... Tomeč, ko berete svetopismo... Tem que olhar pra onde Deus... Estava apontando... Morate pogledat... Ja, odkot je Bog to govoril... Sabe porquê? Veste zakaj... Se o Eden araselje... Lemos a Biblia, o pastor... Tomeč... Če bi jaz... Pasto, o Eden araselje... Ali Patrícia... Brali svetopismo... Pa bi... Gledali na svojo državo... Inverno... Torej... Ni... Pšenične žetve... Zato, ko berem... Moram jaz pogledat... Odkot... Me je Bog učil... Torej... Pelo mesmo motivo... Que Jezus... Tomej ne apontal... Prekolejta do trigo... Iz istega razloga... Kot je tudi Jezus... Nakazoval... Na žeto pšenice... A Biblia diz... Svetopismo pravi... Da bo Gospod... Zbral svoje žito... In ko bo zbral svoje žito... Takrat bo seveda zraven... Prišlja ljulka... Plevel... V čemi se tu razlika... Med ljulko in pšenico... Si tu oljaris... Ne... Če jo pogledaš... Ja... Zgledata enako... V trigo... Pšenica... Pšenica... Pšenica se bo v vetru priklonila... V trigo... Pšenica... Kando v spiritu sopra... Ko v duh zapiha... Takrat ima pšenico so ponižnost... Če si prostra v ventu do spiritu... Da se prikloni pred vetrom duha... Spreme besedo... Ljubeznja... Z veseljem... Z ponižnostja... V žoju... V ventu sopra... Ko v vetru zapiha... Mas ili je muito bom... Apok je dobro... Ele nao se prostra... Ne bo se priklonil... V spiritu sopra palavra... Duh... Zapiha z besedo... I v joju ta la... I v kaj pa tam... Nao sta de acordo... Com je kultura... Nao sta de acordo... Com je v kalendarju... Ja se že ne bomo klonil... Temu kledarju... Esa je de frenos... Tu je ta razlika... I daj Jezus fala assim... Ne poti mi Jezus sreče... Va šega v tempo... Da koleta do trigo... Prišel bo čas... Žetve pšenice... Daí Jezus ta apontando... Pra Pentecostis... Pra Shavuot... I Jezus ta kazoo... Na Binkosti... Na Shavuot... E dai ele diz assim... Olha... Eu vou colher tudo... Vai vir joio junto... Mas sabe o que... Que vai acontecer com o joio? Ele vai ser queimado... Que nos possamos hoje... Da bi mi danes lahko... Recebe a palavra de ensino... Sprejeli to besedo... Učenja... In sermo strigo na un joio... In bi bili... Pšenica... In ne ljuka... Spoko ni pomembno... Kaj jaz mislim... Kaj Deus pensa... To kar Bog misli... Kaj Deus dekreta... Kaj Bog izjavlja... To je to kar me žene... Isto tem... To je to kar nas mora voditi... Vrstica 21... Prav ta dan... Razglasite svet izhod... Ne upravljate nobenega težkega dela... To naj bo večni zakon... Kjerkoli prebivate iz roda v rod... Torej... E pra fazer... In todas as gerações... Torej... Treba je to izvajati v vseh rodovih... Aonde quer... Que voces... Kjerkoli... Morarem... Voste prebivali... Morarem... Kjerkoli voste prebivali... Então, nos entendemos aqui... Preto, kaj lahko razumemo... Que Shavuot... Da je... Shavuot... Que je a festa de Atos 2... To je... Tisti praznik iz apostoski del 2... Ja tine sido ordenada... Da je to de Asko... Že bilo... Za ukazno... Pra Moises... Veliko prej Moisesu... I apontava... Nakazuvalo pa ena... Pra eternidade... Večnost... As tres festas de primavera... Prvi tri e pomladni prazdiki... Elas apontam... I ensinam... Sinalizam... A primeira vinda de Jesus... Prvi tri e pomladni prazdiki... Nakazujajo... Signalizirajo... Na prvi Jezusu prihoda... As festas de outono... Prazdiki jeseni... Elas profetizam... Elas revelam... Rescrivam... Elas ensinam... O Tio... Sobre a segunda vinda de Jesus... Drugamiesu sovim prihodo... Não é só festinha, galera... Tu nisamu em praznik... É revelação... São águas vivas... Que fluem do trono de Deus... In tečejo z Božjega prestola... In potešijo našo zejo... Águas te dizlavam v interior... É ta voda... Ki nas očisti od znotraj... Nós podemos beberla... É... É... Láko izpijemo... Agora le comigo... Estus 19... Zdaj pa dajmo pogledat... Drugo Mojzusovo knjigo... 19. poglavje... 1 i 2... Hrstica 1 in 2... 3. mesec... 3. mesec... Po izhodu iz... Izraelovih sinov... Iz Egiptovske dežene... Prav ta dan... So prišli v Sinajsko Poščavo... Pravili so se... Iz Refidima... In prišli v Sinajsko Poščavo... Ter so v taborili v Poščavi... Tam se je Izrael v taboril... Nas proti gori... Então a Biblia ta dizendo... Torej... Sveto mislo tukaj pravi... Que os Israelita saíram... So Izraelci šli... No dia 14 do primeiro mes... 14. dne prvega meseca... Do desertu... Iz Poščave... I da iz... Žilja si pasado... In si kompletado 3 mezes... In ko so se dopolnili... 3 meseci... Do kalendarju... Lunar... Bo to... 3 meseci... Lunarnega koledarja... In eles stavo ali... Reunidos no Sinaj... In potem so oni... Bili tam zbrani... Na gori Sinaj... Lembra... Če se spomnite... Prez erom skravos... Prez so bili sužni... Ni bilo naroda... Deos stava prestis... Ampak... Bog je bil tik predtem... Da ljudstvo, ki ga je on izbral... Pra nação, ki je li skolel... Popel je v narod... Naredil narod, ki ga je on izbral... I je li seria... In ta narod... Vse v Deus... Oziroma on bo Bog tega naroda... Então, aquele povo... Que tam a sajim dali... Torej, to ljudstvo... Ne... Que je odšlo od tam... Sen orden... Ne... Brez sakrašnega reda... Sen lei... Brez sakrašnih pravili... Eskravos... Porquat sem tu zans... In 400 let so bili sužni... Agora so tam indo... A kaminju da svoja nação... In oni zdaj grejo... Po svoji poti... K narodu... Giados pelo seu Deus... Vodi njihov Bog... In sveto pismo nam pravi... Que o Senhor... Gospod... Pra nos leva pro seu reino... Zato, da jih je popeljal... Svoje kraljestvo... Pra ir pro reino... Ne... Da greš kraljestvo... E preciso ter... Moraš imeti... Leis... Pravila... Todo reino... Tem um conjunto de leis... Ne... Vsako kraljestvo... Ma en skupik pravili... Zakonov... In Deus ta presti... Zalevalo pro reino... Ne... In Bog je vejo tik pri tem... Da jih pripelje v kraljestvo... Pra nação... Da jih naredi za narod... In kaj Bok naredi... Para toda bagunça... Rekel, veste kaj... Zato se ustavite... Zato to naredo... Deus je un Deus de orden... Ne... Bok je Bok reda... Deus para tudo ali... Bok je vse to ustavil... In entrega... In jim je predal... A tora... Toro... A lej... Postavo... Konjunto de leis... Skupik z zakonov... Ki regem... V reino... Vodijo... Ki vladajo... V kraljestvo... Lej comigo... Poglejmo skupaj... Vrstico 6... Vi... Mi boste... Kraljestvo... Duhovnikov... In svet... Narod... To so besede... Ki jih povej... Izraelom... Sinovom... Tão... Você serão... Deus está dizendo... Torei... Bok tukaj pravi... Sacerdotis... Vi boste... Duhovništvo... In nação Santa... In svet... Narod... I ne se falhava dele... Boks vamoj besede... I ne se premene... Nós falhamos... Mi... Ne... Nim se podleti... Bogu nie... Acilo que Eli prometeu... Eli vai cumprir... Namre... To, car On obljubil... Torei... To bo On ispaunil... E Deuxa je zelera... Vsi vamoj... I um ne povej... Vse vamoj... Voste kraljestvo... I o que Deus faz? E entrega... Os dez mandamentos... Dal jem ime desiet... Z-a povede... Kki dia kira? Kateri dani je to bil? Kateri dan so to živeli? Shavuot. Shavuot. Era Pentecostis. Bingo, você tem. Amém. Amém. Verimo dalha. Versículo 16 a 19. Vrstice od 16 do 19. Ko é treti dan, na salo jutro je začelo grmeti in se bliskati. Težako blak je pokrival goro in rog je močno zadoneu. Vstrepetalo je vse ljudstvo, ki je bilo v šoturišču. Teda je Mojzes popeljal ljudstvo iz šoturišča Bogu nasproti in postavili so se ob znožjo gore. Vsa sinajska gora se je kadila, ker je gospod v ognju stopil na njo. Njem din se je ozdigoval, kakor din topil ne peči. Vsa gora se je silno tresla. In glas roga je donel vedno močneje. Mojzes je govoril in Bog mu je odgovarjal z gromom. Sistam vendo, o que aconteceu ali? Vidite, kaj se je tu zgodilo? Trombeta. Trombeta. Fogo. Rog. Fumasa. Ogen. Enkrat so ljudje neprestrašeni. Kando nos lemos atus dois? Če zdaj povrebenemo apostuska dela dva? In otro monč. Na drugi gori? Algo muito similar aconteceu, certo? Zgodilo se nekaj zelo podobnega, je tako. Se vse le no hebraiko... Če bi brali v hebrajščini... A Biblia diz...